Muito boa tarde a todos. Parece que afinal a situação na Ucrânia finalmente começa a ser impossível de desconder a realidade no terreno, sobretudo no que diz respeito a quem está numa posição clara de vantagem, quer do ponto de vista militar, quer também do ponto de vista político, económico e mesmo social. Ora bem, eu digo isto porquê? Porque nos últimos dias, sobretudo entre domingo e segunda-feira, tivemos as declarações do Presidente Zelensky, que veio admitir perdas de cerca de sensivelmente 100 homens. Por dia, ao longo do fim de semana, para termos pela primeira vez em três meses o Presidente Zelensky a assumir que perdeu cerca de 100 militares, nós podemos de facto considerar que a situação é absolutamente catastrófica para a Ucrânia. Isto porquê? Porque ao longo de três meses nós só vimos a Ucrânia a comunicar as perdas do lado russo. Fica a sensação de que só morrem russos, só se perdem armas russas e só morrem também civis. E militares ucranianos, paramilitares, milícias, outro tipo de pessoal de apoio, ninguém morre. Porquê? Porque nunca revelam esses números. Era estranho. Para termos desta situação, então, portanto, parece que a Ucrânia está a perder de facto um número significativo e apreciável. está a registrar um número apreciável, baixas, portanto, quando se fala em 100, muito provavelmente serão muitos, muitos mais. O equipamento nem sequer é dito, mas a verdade é que equipamento perdido também, embora seja curioso que neste lado só se mostram as imagens da Rússia e da perda de equipamento da Rússia, o que de facto é verdade. A Rússia tem perdido equipamento, teve perdido muito equipamento, mas quando nós pensamos na situação da Ucrânia, é muito provável que a Ucrânia de facto tenha perdido muito, muito, muito mais, até relativamente à proporção daquilo que tinha. Portanto, nós num ponto de situação destes, tivemos também recentemente pessoas ligadas ao poder político ainda ucraniano, regional, que vieram assumir que Lugansk está como Mariupol, ou seja, está completamente cercada, está totalmente controlada, praticamente controlada na sua totalidade pelos russos e pelas milícias pró-russas ou pelos aliados da Rússia. E depois temos também o próprio conselho do presidente Zelensky, que veio dizer que no Dombás, por cada sete militares, por cada militar ucraniano a combater, existem sete militares russos, já para não falar da desproporção que existe em termos de meios de combate. Ora bem, neste momento estão à espera os ucranianos de receber armamento proveniente do Ocidente, e que não seja armamento com 60, 70, 80 anos, até 100 anos, até já vi uma situação de equipamento que começou por ser utilizado na Primeira Guerra Mundial e que como ainda estava operacional enviaram para a Ucrânia, portanto parece que estão a tentar transformar a Ucrânia numa espécie de ferrovelho, e esta política do presidente Zelensky de combater até o último ucraniano morto, lá está, parece aí que aqui no Ocidente também se tem vindo a defender, porque é fácil quem está a quilómetros de distância, milhares de quilómetros de distância, dizer para lutarem ao fim e para resistirem, e pôr várias fotografias de perfil e pôr muitas hashtags de apoio, isto é muito fácil, mas estar no terreno, debaixo de fogo, e a ver que a situação está cada vez mais catastrófica, é muito mais complicado, portanto, é uma solução absolutamente desastrosa, não sei com que tipo de exército e de forças armadas é que o presidente Zelensky quer ficar no final deste conflito, mas é muito fácil continuar a empurrar a situação até onde basicamente pode arrastar, portanto, basicamente, nós temos uma situação que vai deixar, já está a deixar a Ucrânia muito maus lençóis, mas também porta a pensar para o futuro da Ucrânia. Quando nós falamos de cerca de 200 mil militares no exército, contando que há cerca de 100 mil militares e depois 100 mil paramilitares, se nós pensarmos na quantidade de homens que já foram perdidos pela Ucrânia, que continuam a ser perdidos pela Ucrânia diariamente, e juntando rendições e tudo mais, eu não sei sinceramente o que é que vai sobrar para o futuro da Ucrânia, que vai precisar naturalmente de reconstruir forças armadas, mas parece que afinal, que por este caminho, Zelensky ajuda Vladimir Putin a concretizar à letra a ideia de desmilitarização da Ucrânia, porque de facto dificilmente vai sobrar alguma coisa. E isto é crítico, porque um país tem direito às suas forças de defesa e de segurança. Houve vários anos de treino e de esforço, muito grande por parte da Ucrânia, para tentar aumentar o número de efetivos nas forças armadas e agora subitamente, porque alguém insiste em lutar e em combater, mesmo numa situação que é uma questão de tempo, se continuar neste registro será uma questão de tempo, até cair e até perder, não consigo perceber o porquê de sacrificar tantas vidas humanas. Eu compreendo a vontade de combater, mas ainda há pouco tempo, o presidente Zelensky falava em cerca de 700 mil homens a combater, não se consegue compreender então porque é que no Donbass nós temos esta desproporção tão grande faça aos russos. Portanto, se existe um para sete entre ucranianos e russos, isso significa o quê? Que se os ucranianos têm 700 mil, então os russos têm 5 milhões de militares a combater. Isto não faz sentido, estes números simplesmente não fazem sentido, não são coerentes, parecem mais uma forma de motivar até mais o exterior para mostrar que há aqui alguma resistência as pessoas, por exemplo, em Portugal, estão muito entusiasmadas, que isto vai ter um volto de face e que os russos estão a perder e que estão a recuar. Eu ainda me lembro de quando num dos debates que fiz na Cic Notícias me diziam, não, não, agora vai ser lançada a ofensiva a Kharkiv e a Izium e na verdade a contra-ofensiva que houve não foi na verdade, foi uma tentativa de contra-ofensiva, mas os russos têm uma estratégia muito própria de combate, que já vem desde os tempos da União Soviética, que já tinha aliás sido visível na Segunda Guerra Mundial, que é de atacarem várias frentes, dispararem várias frentes, pressionarem várias frentes e depois aquela onde for, ao fim de um tempo, aquela frente que for, que tem maior probabilidade de sucesso mais rápido e mais fácil, então não apostam praticamente tudo ali durante um período de tempo sem negligenciar as outras áreas, porque senão foi um esforço em vão. E é isso que está a acontecer aqui, portanto, mobilizaram em grande parte os militares, uma boa parte do contingente militar de Kharkiv para o Dombás, foi fácil para os militares ucranianos de tomar o controle daquelas terras, na periferia, até mesmo em Kharkiv, e depois aquilo que nós temos na prática é que quando nós olhamos para o terreno, nós vemos que Kharkiv já está a voltar outra vez a ser bombardeado. E os ucranianos já estão outra vez a perder um conjunto de terras junto a Kharkiv. Portanto, esta fantasia de que agora vai ser iniciada um contra-ataque e que este contra-ataque agora vai inverter o sentido da intervenção militar, vai obrigar os russos a recuarem e assistirem. Bom, meus caros senhores, tenho de vos dizer, isso é improvável de acontecer. Que os russos venham a desistir face à situação atual. Os russos, neste momento, estão em plena vantagem. Houve uma reformulação, e a meu ver foi muito importante termos uma reformulação da abordagem militar à situação na Ucrânia, ou seja, em vez de se destacar imensos meios para várias frentes, na tentativa de fragilizar o adversário, ou o rival, ou o inimigo, que o quisessem chamar inimigo, é mais um contexto de guerra, mas querer fragilizar, sobretudo, a Ucrânia, e ao mesmo tempo acabaram os russos também por ser fortemente afetados nestes vários palcos onde se encontravam. Ou seja, quer dizer, não vale a pena estar a sacrificar-nos a sacrificar os nossos, portanto, isto de um ponto de vista abstrato, não, mas se ao pensamento dos russos não vale a pena estarmos a sacrificar os nossos, só para quê? Eu sacrifico um dos meus para poder abater um ou dois dos outros? Pode não compensar, e a perda de equipamento e tudo mais, o sacrifício pode ser muito maior, pode-se entrar no registro de manter as coisas num estado que depois seja inultrapassável, é muito complicado e, portanto, é um esforço desnecessário. E houve uma abordagem, uma mudança de abordagem que eu já refleto também nas 5 notícias. É que, ponto número 1, inclusive recentemente, em vez de se tentar controlar as grandes cidades, alterou-se a abordagem para o controle de pequenas localidades, aldeias e outras cidades de menor dimensão. Mas com a importância dessa estratégia, para quê? Para evitar os contra-ataques, para garantir o controle efetivo, para impedir que os próprios russos ficassem, e ali os aliados pró-russos, ficassem depois cercados. Por outro lado, e isto está a funcionar, porque nota-se que a progressão neste momento no terreno é harmoniosa, é uniforme, é coerente e nota-se que é muito mais equilibrada e já não existem recusos e avanços, recusos e avanços como assistimos durante aquele cerca de primeiro mês e meio. Depois, foi também abandonado por parte dos russos a estratégia de montar cercos às grandes cidades, na esperança de desgastar quem estava no seu interior. Isto também era uma estratégia tipicamente soviética, mas os russos agora ajustaram-na, e a meu ver, de uma forma muito inteligente, para aquilo que se chama de Ponto Dourada. Ou seja, os russos, a partir de agora, não deixam de formar cercos e atacam em três frentes. Se pensarmos nos pontos cardeais, norte, sul, leste ou oeste, eles escolhem três e depois, que muitas vezes acaba por ser o norte, o oeste e o sul, e depois libertam uma estrada, desfazem ou destroem pontos e outros acessos na restante área que sobra e deixam um caminho para que os ucranianos possam, em vez de lutarem até o último ucraniano, e isto implica desgaste, implica morte, implica também o abate de civis, que acabam por ser danos colaterais. Em vez de alimentar uma carnificina, que também acaba, muitas vezes, para atingir por prolongar, por garantir o gasto de recursos, por perpetuar as hostilidades, sem que exista propriamente uma evolução no curto prazo, os russos foram extremamente inteligentes e criaram uma linha de saída para que, quando os ucranianos sentirem que se encontram de facto cercados e num beco sem saída, para que possam sentir que têm um local pelo qual podem abandonar e podem retirar e asseguram o mais rápido acesso e controle efetivo dos russos àquela área que foi cercada. Isto, a meu ver, é extremamente inteligente, por todos os motivos que eu já falei e porque obrigam os ucranianos a recuar pouco a pouco e eu vou-vos mostrar agora aqui a situação no terreno, para vocês perceberem como é que isto está neste momento. Ora bem, nós temos aqui, eu escolho, eu gosto deste mapa porque é alimentado em tempo real, mostra aqui a azul, basicamente a área, as bolas azuis são as áreas, fogo que foi percepcionado, ataques que foram percepcionados junto à área controlada por ucranianos, depois os vermelhos é dos russos e depois o laranja em zonas onde ainda se verificam vários combates. Ora bem, vocês podem ver aqui, para já vem a área que está sob controle dos russos e dos aliados para o russos, é uma área bastante significativa. A Crimeia já é excluída desta equação porque já integra a Federação Russa, embora no ocidente ainda seja contestada e tudo mais, mas ainda integra a Federação Russa e depois nós vamos ver aqui esta zona do Dombás. Reparem que aqui está Kramatorsk, é um ponto muito importante, aqui é o rio de Dnipre, onde de facto, e a cidade de Dnipre também, onde se pretende estabelecer uma espécie de fronteira, aqui temos Zaporizhia, onde se encontra a maior central nuclear da Europa e depois muito importante. Se vocês bem se lembram, eu falei inúmeras vezes de Papaznaya. Papaznaya acaba por ter a importância estratégica que eu na altura já referi e que era no sentido de permitir aos russos, aqui está Papaznaya, permitir aos russos o controlo e uma abordagem ao terreno que vai mais ou menos dentro deste círculo total e facilita ainda o acesso depois a Kramatorsk, tem também o Bahamut que está inserido naquele círculo e por aí fora. Mas, anteontem, isto não foi noticiado, claro, eu compreendo que seja informação que não interesse, mas anteontem, reparem que aqui junto à cidade de Dnipre nós temos Pavlograd. Pavlograd o quê? Pavlograd basicamente é uma cidade que tem sido utilizada como entreposto para receberem, para que os ucranianos que estão a combater no Dombás recebam material proveniente do Ocidente, sobretudo proveniente através da rota da Polónia e todo o tipo de armamento que vai ajudar aos esforços de militares no Dombás. Portanto, daqui de Pavlograd é distribuído equipamento que depois, onde depois as forças militares ucranianas tentam, de certa forma, a partir daqui há várias rotas que podem ser seguidas e a partir de onde se podem alimentar os militares ucranianos. Ora bem, os russos conseguiram, através de meios aéreos, aceder a Pavlograd e atacar Pavlograd, o que significa que houve muito equipamento militar que iria ajudar os ucranianos e que foi destruído. Houve vários armazéns também e outros tipos de infraestruturas de apoio aos forças militares que foram destruídos e isto é muito importante porque fragiliza os ucranianos e reforça ainda mais a vantagem dos russos sobre os ucranianos. Ora bem, nós temos aqui Kramatorsk, que vai ser um objetivo no curto prazo, e quando eu digo curto prazo não digo que é já no imediato, digo que se calhar daqui a uma semana talvez nós comecemos a falar de Kramatorsk. E depois, reparem, temos aqui Izium. Izium já não está aqui com a fronteira traçada, portanto agora existe também uma outra abordagem dos russos, em vez de tentarem controlar assim as localidades de forma solta, há uma intenção de expandir para um lado e de expandir para o outro, de forma a criar uma linha de segurança uniforme, e reparem aqui que temos quase um círculo perfeito aqui montado, para lhes dar outro fogo, sobretudo quanto ao centro das decisões. Aqui temos Liman, que já foi tomado, supostamente foi tomado hoje pelos russos, mas ainda assim controla uma parte significativa no mínimo. Mas aquilo que eu vos queria falar é que esta zona, esta zona aqui, só neste perímetro, se havia a Donetsk, a Lizichansk, também já falei aqui, Hirsky e Zolotia, toda esta zona aqui que vem até Svanivka e Berestovia, e mesmo Soledad, portanto nós pensamos nesta área toda, aqui estão concentrados cerca de 15 mil militares russos, ucranianos, aqui, cercados. E é assim, e agora nós temos distribuídos mais ou menos na seguinte proporção, uma boa parte entre 5 a 8 mil encontram-se em Lizichansk, uma parte em Siavera-Donetsk, mas já estão praticamente cercados, por causa da geografia, acaba por fazer sempre a diferença e existe aqui um rio. E quem está em Siavera-Donetsk não consegue atravessar para Lizichansk por causa de toda esta área que é controlada pelos russos, e que os russos, embora não tenham a área, homens no terreno, têm meios que conseguem alcançar esta área e que conseguem, de certa forma, impedir com que quem quiser atravessar que seja alvo de fogo imediato. Portanto, estes que estão em Siavera-Donetsk, que estão praticamente isolados, estão de facto cercados. Estes de Lizichansk ainda têm uma hipótese de saída, e têm uma hipótese de saída para, por exemplo, têm aqui a estrada que vai dar a Slavyanka, podem vir a chegar a Kramatorsk através de Bahmut, e Bahmut, que podem vir aqui por baixo, é outra localidade importante, mas temos aqui 15 mil homens. E estes que estão aqui em baixo também não conseguem atravessar, por causa da geografia, a morfologia da Ucrânia e desta região impede com que eles livremente, e dado o posicionamento dos militares pró-russos, impede que neste momento, quem está aqui nesta zona, Zolotia e Rirsk, esteja de facto cercado, porque não consegue ir, porque as estradas estão completamente cruzadas, reparem que as estradas estão juntas às zonas de controle. As únicas grandes estradas que poderiam ter por aqui, estão aqui tomadas, já estão aqui à fronteira, ou seja, quer dizer que vão ser automaticamente atacadas. A única saída que poderiam ter os que aqui estão, seria fugir pelo meio da floresta, por aqui fora, indiscriminadamente, e se criaram uma situação de pânico, uma fuga desorganizada, e não só. E depois, quando chegassem à próxima zona, já os russos tinham tomado esta zona, ou seja, iriam estar sempre a fugir de quem os persegue. Isto iria causar uma situação para eles insustentável, e iria acabar por contribuir para o cercaté destes que estão em lisite chantes. Ora bem, qual é a única hipótese aqui? Ou ficam aqui todos a resistir até ao fim a lutar até onde puderem, e isto significa a lutar até o último ucraniano, que é uma opção que neste momento, em vários pontos, isso não está a ser uma opção sequer, porque não têm meios nem capacidade e a probabilidade de sobrevivência é extremamente reduzida. Ou então, quem está em Ciavera Donetsk alimenta as hostilidades daqui, quem está em Zolotia continua a combater e a resistir aqui para permitir que os que estão em lisite chantes consigam fugir, consigam a retirar-se. Ora bem, e depois, só depois disso, os outros eventualmente podem começar não a retirar, porque não conseguem atravessar, mas vão ter de se render mais tarde ou mais cedo, ou se quiserem continuar a lutar até o último ucraniano, vão acabar por morrer. Portanto, neste momento, este é o ponto de situação nesta região do Donbass. Bahmut ainda poderá, não interessa, eu posso vos falar num outro vídeo, porque tem sido interessante ver que os russos têm surpreendido na forma como abordam as várias localidades. Ou seja, muitos estariam a contar que os russos fossem diretamente às principais cidades, por exemplo, aqui, enquanto é expectável que Bahmut, que é uma cidade também aqui estratégica, que venha a ser um dos próximos alvos diretos, na Rússia dizem que o mais provável é que, mais facilmente, os russos primeiro vão a Soledad, vão a Pará-Shovivka, vão aqui a Chaziviar e depois, quando tiverem este ponto, este ponto e estes pontos controlados, deixam esta margem de fuga ou então controlam este, este e este e deixam esta hipótese de fuga para que quem está em Bahmut, que é uma cidade de ponto de vista estratégica está muito reforçada do ponto de vista militar, para que possa sentir que não tem saída e que tenham de retirar. Ou seja, esta abordagem está a ser, a meu ver, extremamente inteligente. Está a funcionar. Portanto, houve uma mudança na abordagem, a meu ver, significativa nesta chamada segunda fase e dizer que os russos estão aqui a perder, a meu ver, é desonesto, é mentir. E depois lá está, o objetivo é continuar no mesmo estilo de estratégia. Porquanto mais ucranianos se renderem, menos capacidade, aliás, já na questão das reservas militares e tudo, já estão a ser mobilizados militares de outros pontos do país para virem dar apoio aos esforços no Donbass e já não estão a conseguir chegar porque a forma como os russos estão a conseguir controlar pontos estratégicos é significativo. Mas o que é que isso significa? Que quem tinha 200 mil numa fase inicial, neste momento, e estou a dar-vos, por alto, não estou a dar-vos um número realista, mas para vocês perceberem a ideia, se tiverem 50 mil que se rendam entre 20 ou 30 mil, todos juntos, claro, entre 20 ou 30 mil que já possam ter morrido, nós percebemos que existe cada vez menos gente para mobilizar do lado ocidental e do norte para esta frente, o que significa que é expectável que os russos encontrem cada vez menos resistência à medida que forem progredindo para dentro, porque não existem mais homens, portanto, ou aparecem mais homens, mais armas também, que ainda vão tardar a vir, e eu vou-vos falar, porque aqueles 40 mil milhões de dólares que se fala nos Estados Unidos, na verdade, não vão ser 40 mil milhões, desses só 6 mil milhões é que estão previstos serem dedicados e canalizados à Ucrânia, mas a Ucrânia vai pagar todos os 40 mil milhões que vão servir para financiar e para apoiar esforços em vários pontos onde os Estados Unidos se encontram. Portanto, isto vai ser muito importante perceber. Bom, basicamente, este é o ponto de situação. Depois de se estar controlado o Dombás, Kharkiv será muito provavelmente o que se segue para conquistar a totalidade desta província. Denípro e depois também Odessa e Mikolaiv é uma questão de tempo, vai demorar tempo, mas se as coisas continuarem, como estão a progredir até o momento, nós poderemos esperar que, de facto, a Rússia seja bem-sucedida na missão que se propôs. Portanto, lamento que no Ocidente ninguém tem que mostrar este tipo de mapas, é mais fácil mostrar redes sociais e discursos motivadores de Ursula von der Leyen e afins e que vamos lutar até ao fim. E, entretanto, quem é sacrificado é o povo ucraniano, que está a ser sacrificado a estas hostilidades, e também os próprios militares. Porquê? Porque se continuarem a resistir, basicamente, vão acabar por ficar apenas para a história, como tendo sido combatentes que não sobreviveram. Portanto, se é este o estado das coisas que se pretende, então continuem a insistir na fórmula absolutamente primária de não negociar com os russos, não negociar com a Rússia a todo o custo. Continuo a insistir e, a meu ver, parece-me que a situação mais catastrófica será, mas com esta reorganização dos russos, dificilmente será mais catastrófica para os russos. Uma boa tarde a todos. Tchau. Tchau.